Meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui a gente tá aqui com o Samsung A31, tá? A gente vai mostrar aqui pra vocês como que faz a abertura da tampa dele, tá? Algumas pessoas aí me pediu como que faz o vídeo. Vou mostrar pra vocês como faz a abertura e a troca da tampa, tá? É super simples. A gente vai utilizar o soprador de ar quente, tá? O meu é dessa marca aqui. Então a gente vai aquecer aqui essa tampa em 180 graus, tá? E vamos pro vídeo. Aí, beleza. Já aqueceu um pouco. A gente vai pegar a espátula, álcool isopropílico. Lembrando que aqui tem um flex aqui da antena, tá? Tomar cuidado pra não rasgar o flex. Vamos pegar nessa parte aqui, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Pra ver que já tá um pouco aberto. Ó. Se ficar duro, se você reparar... Se você reparar que vai ficar duro, você pega e joga um pouco mais de álcool isopropílico, tá? Na tampa. Aqui ficou um pouco duro. Vou jogar um pouquinho de álcool. E vou abrindo a tampa, ó. Tá vendo? Essa parte aqui tem um flex. A gente vai vir com a espátula, tá? E vamos abrir aonde já tá aberto, ó. Feito isso, o aparelho tá aberto. Tomar cuidado com o flex, igual eu falei pra vocês. Tem um flex nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Então, na hora que você for esfriar a espátula aqui, tomar cuidado pra não rasgar. Se rasgar, não vai funcionar aí a sua antena, tá? Então, a gente vai pegar aqui a cola. Feito isso, a gente vai trocar a tampa, tá? E também, se você abrir o aparelho pra trocar somente o vidro, só você esquentar um pouco aqui, ó. Você esquenta um pouco aqui e faz uma pressão pra cima, com o dedo pra cima. E essa tampa, esse vidro aqui vai soltar, beleza? Então, agora a gente vai jogar aqui a cola, tá? Vamos pôr a cola na beiradinha aqui. Essa cola é a B7000, tá? Pra quem quer perguntar aí. Não é chato, né? Fica quente. Aí, já colamos a tampa. Agora, a gente espera secar um pouco. Vocês esperam aí, mais ou menos, uns três minutinhos. E alinhe a parte de cima aqui primeiro, ó. Alinhe a parte de cima. Vai descendo até encaixar a tampa, ó. Beleza? Aí, a gente vem com o elástico. Esse elástico aqui, ó. Coloca aqui e dois elásticos aqui também do outro lado. Tá bom? E mais dois em volta aqui. E a tampa foi trocada, tá? Vocês aí que querem fazer a troca também do vidro. Esse vídeo serve pra vocês, beleza? Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa o seu like, tá, gente? Não se esquece. Tchau, tchau. Obrigado.